Fala galera! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você nessa quinta-feira maravilhosa. Espero que todo mundo aí esteja bem. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Suiz TV BR, cara. Sejam muito bem-vindos. Se você tá aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. E pra você que tá aqui pela primeira vez ou já é recorrente no canal, deixa o like, cara. Deixa o like que ajuda demais a divulgação aqui do conteúdo e faz com que o projeto cresça sempre mais. Então, dá essa moral aqui pra gente, por favor. Galera, vamos falar sobre uma notícia que saiu ontem, né, que foi dada por Frank Zola, né, que é um dos principais insiders da NBA. E segundo o jornalista, Kevin Durant estaria muito interessado em voltar a jogar com o James Harden, cara. Segundo o jornalista, Kevin Durant teria deixado muito bem claro essa sua vontade quando encontrou o James Harden num show na semana passada, né, cara. James Harden e Kevin Durant foram vistos juntos em um show do Trapper Travis Scott, né, cara. Que, inclusive, eu gosto muito do Travis Scott. Muito bom Trapper. Gosto demais dele. Quem joga 2K com certeza gosta do Travis Scott porque só tem música do Travis Scott. Impressionante. Ele monopolizou todas as playlists do 2K. Os dois foram vistos, né, no show do Travis Scott e segundo o Frank Zola, ele teria apurado com algumas fontes dele que o Kevin Durant teria dito pro James Harden que gostaria de jogar novamente com ele. E não é a primeira vez que os dois são vistos juntos desde a saída, né, do Harden pro Sixers, né. Eles já foram fotografados juntos algumas vezes e é muito óbvio que o Kevin Durant não queria que o James Harden saísse do Nets, né. O Harden não saiu do Nets por conta do Durant, o Harden saiu do Nets por conta do Curry Irving. Então, a amizade entre os dois continua muito forte e é mais do que natural, mais do que natural, que com essa saída eminente do Durant do Nets, é natural que o jogador queira voltar a jogar com o seu amigo. E segundo o Frank Zola, realmente o Durant tá tentando aí articular uma forma de jogar no Philadelphia 76ers. Mas aí vem a seguinte questão, na hora que eu vi essa notícia do Frank Zola, eu pensei, cara, como é que o Philadelphia conseguiria trazer o Durant? Será que o Philadelphia tem ativos pra envolver numa troca com o Kevin Durant? Principalmente vendo concorrentes como Raptors e Celtics tendo tantos, tantos ativos maravilhosos? E dando uma analisada no roster do Philadelphia, analisando algumas peças que publicamente já foram disponibilizadas pra trocas, até que dá pra montar alguns pacotes interessantes pelo Kevin Durant. Eu montei um aqui pra servir como base, envolvendo Tobias Harris, Matisse Tybal, Tyrese Maxey e uma primeira round de 2028. Em troca, o Brooklyn Nets mandaria o Kevin Durant. É um pacote maravilhoso? É um pacote dos sonhos do Nets? Não, não é um pacote dos sonhos, mas é um pacote muito bom, né? Você pega dois jovens extremamente talentosos, que é o Tyrese Maxey e o Matisse Tybal. Você pega um veterano muito consistente, né? O Tobias, ele não é um jogador espetacular, mas ele é um cara consistente. Dificilmente ele tem jogos de menos de 16, menos de 15 pontos. Então você pega um veterano consistente, que é o Tobias Harris, e ainda pega uma primeira round de 2028, cara. Então, não é um pacote dos sonhos, mas é um pacote, vamos lá, interessante, né? E imaginando um cenário em que o Kevin Durant pressione ainda mais o Nets pra trocar ele pro Philadelphia, porque tem isso, alguns jogadores costumam fazer uma forte pressão pra equipe trocar ele pro time que ele quer. Um exemplo disso foi o Anthony Davis, né? Quando o Anthony Davis saiu do Pelicans, ele disse que queria sair e deixou muito bem claro. Eu quero sair e é bom me trocar pro Lakers. E o Pelicans foi lá e atendeu a vontade dele. Então, imaginando um cenário em que o Kevin Durant pressione a diretoria do Nets a trocar ele pro Philadelphia, esse seria um exemplo de pacote bem plausível, assim, pro Nets aceitar. Eu, particularmente, acredito que o Durant vá pro Philadelphia? Não, eu acho bem difícil. Eu acho que o Celtics e o Raptors se mostram destinos mais interessantes pro Kevin Durant. Inclusive, saiu ontem notícia envolvendo ali o Durant no Celtics. Eu vou trazer mais tarde pra gente dar uma discutida. Mas eu vejo o Celtics e o Raptors mais prontos pra receber o Kevin Durant, com mais ativos pra envolver numa troca. Mas, já que, segundo o Frank Zola, o Kevin Durant quer voltar a jogar com o James Harden, se ele fazia essa pressão da diretoria do Nets, talvez a diretoria atenda o pedido do Durant e tente trocar ele pro Philadelphia. E se tentar trocar, acredito que um pacote com Tobias, Tybal, Maxey e uma primeiro round de 2028 seria bem plausível. Resta saber se o Durant vai mesmo fazer essa pressão. Porque ele já deixou muito claro que ele gosta de fazer uma pressãozinha. Que ele adora uma reunião. Talvez ele marque mais uma reunião pra dar outro ultimato, agora deixando claro que ele quer ir pro Philadelphia pra voltar a jogar com seu parceiro de balada, James Harden. E vamos falar a verdade? Um trio Harden, Durant e Embiid? É pra título? É pra título. Vamos ver se vai rolar. Mas bom, o que você acha sobre essa possível volta da dupla Harden e Durant? Você acha que pode acontecer? Você acha que o Sixers teria peças suficientes pra envolver uma negociação? Na minha visão sim, tanto é que eu até montei um pacote. Mas e pra você? Acha que o Sixers tem cacife pra conseguir trazer o Durant numa troca? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve que é super importante. Hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair. Tem muito conteúdo bacana, tem vídeo especial saindo hoje. Então fica ligado pra não perder nada. E é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço. E bichão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.